Vejam aí que temos uma interpolação, convertemos com o Editable Spline, selecionamos as linhas e vamos redividi-las. Eu quero criar aqui a quantidade de mais ou menos 6 pontos, vamos criar aqui através do Divide. Vejam aí que temos agora essa quantidade. Para a gente não demorar muito nessa videoaula, eu vou fazer dessa forma aqui mesmo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer aí do seu modo. Eu vou deixar nesse formato aqui, nós temos aqui 4 pontas, podemos utilizar. Então vamos lá no painel de propriedades, vamos clicar em Inset, do lado do Break, que eu falei para vocês também. Vamos lá em Create Line. Create Line, vamos criar uma linha cruzada aqui. Vamos cruzar essas duas linhas. Vamos no painel Cross Inset, no botão Cross Inset, e vamos inserir um pontinho, um pontinho aqui bem no meio, para poder controlar. Agora selecionamos esses 4 pontos de Vertex aqui, e puxamos para cima. Aplicamos a nossa ferramenta Surface, vamos lá em Surface. Veja que já temos aqui, mais ou menos, aquela base da arquitetura. Voltando aqui no nosso Edit Table Spline, vamos selecionar esses 4 pontos da base agora. Vamos reduzir o escalonamento das nossas curvas. Mais uma vez, habilitamos o Surface. Veja que quando reduzimos o escalonamento, temos aquele formato ali que vocês viram. Selecionamos o topo desses objetos, vamos centralizar o escalonamento e distanciá-los. Vou aumentar também a altura. Selecionamos o que seria o teto ali da arquitetura. Vamos jogar um pouquinho para cima. E vejam que temos o nosso formato aqui perfeitamente. Aqui no meio, está bem rígido, mas eu quero deixar aqui mais suave. Então seleciono esses pontinhos de Vertex, converto como Smooth, depois como Bezier. Então temos aqui a curva de Bezier. Vamos adicionar aqui a essa superfície mais detalhes. Então aqui em Steps, vamos colocar aqui 10. E vejam que temos a superfície. Agora é só adicionar o modificador Shell, para poder criar a estrutura. Depois um Edit Poly. Nesse caso, o Edit Poly, ele vai deformar o nosso objeto, porque nós aplicamos o Shell. Se eu não aplicar o Shell e aplicar o Edit Poly, ele vai criar a superfície perfeitamente para mim. E eu posso criar o Shell depois. E assim nós temos a estrutura. Vamos jogar aqui para o lado. Para finalizar o nosso modelo aqui, para finalizar o nosso estudo de introdução, vamos carregar aqui a baleia Jubart. Então temos aqui a baleia Jubart. Eu já separei algumas referências básicas para vocês verem. Nessa baleia, nós simplesmente aqui temos algumas linhas. No mesmo caso da maçã, temos várias linhas aqui, ou vários shapes. Depois desses shapes, nós temos as saídas aqui, através das barbatanas. Ou através das nadadeiras, aliás. Barbatana é peixe. No caso aqui nós temos nadadeiras. Então para a gente poder fazer essa mesma baleia Jubart, eu vou centralizar esse plane. Vamos centralizar perfeitamente aqui no nosso grid. Vamos tirar todos os outros objetos daqui. Vamos deixar somente a nossa referência. Essa referência eu vou capturar através dos nossos slots. Vou reduzir a transparência ou a opaticidade. Vou deixar aqui em 7, mais ou menos, só para ter uma sombra do nosso modelo. Agora já podemos criar aqui na vista Right. Vamos lá na nossa vista Right. E vamos criar aqui um primeiro shape. Vamos isolar também. Hide Unselected. Agora sim. Vamos criar o nosso primeiro shape do tipo Circle. Então criamos o primeiro shape. Vou centralizar esse shape aqui também no meu plane. Centralizamos. Posicionamos esse shape aqui sobre a superfície da baleia. Então vejam aí que agora nós temos essa superfície. Eu vou tentar manter duas vistas aqui para vocês verem melhor o que está acontecendo. Vamos habilitar aqui através do F4, F3. Agora sim. Aumentar um pouquinho também essa transparência. Está muito fraco. Agora dá para ver melhor. E vamos começar aqui a modelar essa baleia. Para a gente poder modelar, nesse primeiro círculo, eu vou reduzir o tamanho dele. Reduzir e posicionar aqui mais ou menos nessa parte da baleia. Vou criar mais um círculo, mais uma cópia desse círculo. E vamos reduzir através do escalonamento. Vou deixar aqui na cabeça. Mais uma vez, vamos reduzir esse círculo. Eu vou criar aqui uma superfície básica, mas vocês podem criar algo mais avançado aí, tá? Isso aqui é só para a gente poder compreender melhor como vai funcionar a modelagem de superfície. Vamos criar mais um shape aqui em cima. Ops. Selecionei o plane. Vamos selecionar somente os nossos shapes. Vamos criar mais um shape aqui em cima. Mais um aqui no final. Vamos rotacionar um pouquinho esse shape. Vou criar mais um shape aqui na cauda da baleia. E mais um shape lá no finalzinho. Deixar mais ou menos um aqui. E um aqui. Como vocês podem notar, a nossa modelagem agora se torna um pouquinho mais complexa, tá? Mas isso é bem natural. Então, voltando aqui na nossa modelagem da baleia. Vamos converter com o Meditable Spline. Vamos juntar todas essas linhas através do Itetmult. Juntamos todos esses círculos. Com a ferramenta Cross Section, vamos ligar esses círculos. Então, vejam aí que nós vamos ligar todos eles. Ligamos aqui do início ao fim. Separamos as nossas linhas. Após separar, nós podemos editar aqui a curva. Vamos deixar aqui através do Smooth. Depois, VZE. Uma vez feito isso, posso levar novamente a minha linha lá para o mesmo local que ela estava. Através do Snap. Dá muito cuidado aqui. Nós temos que travar com o Snap habilitado. O atalho é o botão S. Agora, vamos aplicar o nosso modificador Surface para ver qual é o resultado que nós temos inicialmente. Então, vamos lá em Surface. E damos um Flip Normals para ver a superfície da baleia. A primeira superfície foi criada. Vejam aí que nós temos a primeira superfície já na nossa cena. Agora, nós temos que criar as saídas aqui das barbatanas. Então, para isso, voltamos na edição das nossas splines. Eu posso pegar aqui o mesmo círculo que eu utilizei. O círculo tem quatro pontos aqui, como vocês podem ver. Vou criar uma cópia pressionando com o botão Shift. Vamos girar 90 graus. Vou colocar aqui 90 graus exatos. Reduzimos o escalonamento. Notem mais uma vez que no mesmo caso que nós tivemos lá no nosso cone, mais uma vez nós temos aqui um desencontro dos pontinhos de vertex. Então, nós vamos ter aqui um giro. Para isso, nós vamos clicar em Divide. E vamos excluir os pontinhos de vertex que sobraram. Vamos selecionar aqui a nossa linha primeiro. Todo o nosso segmento. Clicamos em Divide. Excluímos esses pontinhos de vertex que vão sobrar aqui nas laterais. Vamos deletá-los. E temos aqui a nossa superfície. Com essa superfície, vou aumentar o escalonamento. Vamos colocar aqui o escalonamento individual. Posiciono esse shape no local que eu desejo. No caso, vou deixar aqui embaixo. E podemos fazer mais um cross-section. Antes de fazer esse cross-section, eu já vou criar as cópias aqui do nosso shape. Então, vou criar aqui mais uma cópia. E vamos criar mais uma cópia lá no final da nadadeira. Criamos essa nova cópia. Reduzimos o escalonamento. Reduzimos a altura também. Vejam aí que reduzimos a altura dos shapes. E fazemos aqui a ligação através do cross-section. Selecionamos. Vejam que o cross-section não vai funcionar nesse caso. Por que ele não funciona, Daniel? Porque nós não temos aqui um buraco. Por que nós não temos um buraco? É bem simples. Vocês vão notar aqui que esses pontinhos estão separados. Se eu selecionar um vertex aqui e separar, ele não faz ligação com essa parte aqui. Então, não faz, não forma um buraco exatamente. Então, para a gente poder resolver esse problema, nós vamos lá no Create Line. Nós vamos criar agora uma linha. Então, vamos aqui em Create Line. Habilitamos o nosso Snap Vertex. E vamos criar a linha aqui, juntando essa primeira seção. Ou esse primeiro objeto aqui. Vou criar aqui quatro linhas. Não sei se está ficando claro, mas eu criei quatro linhas aqui, juntando a baleia a essa base aqui da superfície. Vamos habilitar o Surface mais uma vez. Então, nós temos aqui o que seria a saída da barbatana. Com essa saída, vamos selecionar todo esse shape aqui. Vamos habilitar o nosso Show End Results. Vamos distanciar um pouquinho. Quando eu distancio, vocês já viram que acaba soltando aqui a superfície. Então, selecionei todos os pontos de vertex agora. Vou deixar mais ou menos aqui nessa distância. E vamos reduzir o escalonamento. Vamos reduzir, vamos deixar mais ou menos esse ponto aqui. Acredito que aqui esteja bom. Agora sim, eu posso usar a ferramenta Cross Section. Vamos aqui em Spline, Cross Section. Ligamos aqui os nossos pontinhos de vertex. Ligamos os pontinhos de vertex. Vamos separar o nosso shape. Vamos desabilitar o Surface aqui para poder ver isso melhor. Então, veja que eu separei aqui todos esses shapes da barbatana. Com esses shapes separados, vamos dar aqui um Weld. Ou soldar esses pontinhos. Lá no botão Weld. Selecionamos todos eles. Mais uma vez, clicamos sobre o botão direito do mouse e habilitamos Smooth. Depois, BZE, para poder controlar melhor esses pontos. Aqui depois eu tenho que juntá-los também. Agora vamos novamente retornar o nosso modelo para o local de origem. Vamos pegar a ferramenta Select and Move. Vamos movê-lo para o local de origem. Visualizamos a superfície mais uma vez. E aqui no final, nós já podemos fechar. Uma tática que eu gosto de usar para fechar esse finalzinho aqui, é criar uma cópia dessa borda, ou desse objeto circular. Então, para isso, vamos pressionar o botão Shift. Criamos essa cópia. Vou fazê-lo aqui um pouquinho menor, mais baixo. Com essa cópia, eu executo o Cross Section mais uma vez. Vamos soldar esses pontinhos de Vertex também. Através do Weld. Ok? E aqui no final, vamos visualizar a superfície. Nesse finalzinho aqui, eu vou clicar em Fuse e depois em Weld. E veja que ele vai fazer a ponta certinho. Por fim, é só nós editarmos essa ponta aqui, para que esses pontinhos de Vertex aqui, ou esses controladores da curva de VZ, fiquem melhor posicionados. Vou afastar esse aqui um pouquinho. Vou tentar pegar um outro. Peguei outro. E aqui nós vamos editando, até deixar o nosso objeto aqui bem interessante, tá? Essa ponta aqui da barbatana. Veja que eu acabei editando aqui, joguei um pontinho para baixo. Eu vou retornar para cima mais uma vez. Vou jogá-lo aqui um pouco mais para cima. Como eu falei para vocês, parece ser difícil, mas esse tipo de modelagem, se você pegar o jeito, ela se torna uma modelagem muito rápida, muito fácil de fazer, na verdade. Aqui no final, para a gente poder fazer essa nadadeira, eu vou criar mais uma cópia. Depois da cópia, vamos reduzir aqui o tamanho e vamos aplicar um cross-section. A esse cross-section, selecionamos esses pontinhos de Vertex e clicamos em Weld. Clicamos em Smooth e BZ. Botão direito do mouse, Smooth, depois BZ. Aqui no final, eu posso fazer a saída da barbatana da mesma maneira que eu fiz lá na parte de cima. Então, nós podemos fazer a saída que eu já vou fechar esse finalzinho aqui, através do escalonamento. Vou deixar aqui nesse ponto. Eu vou fazer a barbatana saindo desse box aqui. Então, eu vou pegar aqui uma cópia desse shape. Vamos pegar esse shape aqui, que fica mais fácil. Vamos pressionar o botão Shift e copiar. Rotacionar 90 graus. Escalonar através do eixo Z. Rotacionamos mais uma vez para poder acompanhar o desenho. Vamos posicionar aqui abaixo. Acredito que aqui esteja bom. Perfeito. E agora fazemos aquela mesma ligação que vocês viram. Então, vamos aqui no Create Line. Habilitamos o nosso Snap. E vamos ligar. Antes de ligar, mais uma vez, vamos dividir essas linhas através do botão Divide. Então, selecionamos os segmentos. Divide. Excluímos os pontinhos de Vertex das laterais. Excluímos todos esses pontinhos aqui que vocês estão vendo. Vamos lá no nosso painel lateral Create Line. Habilitamos o Snap. Para poder travar aqui nos pontos de Vertex. Exatamente em todos eles. Perfeito. Criamos aqui uma cópia dessa linha mais uma vez. E aumentamos aqui o escalonamento dela. Para poder fazer aquele efeito da barbatana. Então aqui. Vamos aumentar aqui a distância. Para quem não está vendo aqui, nós temos também uma imagem da barbatana, como ela é feita aqui no caso. Vocês podem fazer aqui esse mesmo efeito. Vamos aumentar aqui o distanciamento. Posso até selecionar todos aqui no caso. Aumentar o escalonamento também. E agora temos que só fazer o mesmo desenho aqui. Para a gente poder fazer esse mesmo desenho, vou fazer aqui manualmente mesmo. Vou reposicionar aqui os pontinhos de Vertex. Deixar mais ou menos aqui. Vou criar mais uma cópia desse elemento. Criamos essa nova cópia, rotacionamos e reduzimos. Aqui acredito que esteja bom. Qualquer coisa depois eu posso voltar editando. Vamos fazer aqui através do Cross Section mais uma vez a ligação. Desses pontos. Habilitamos o nosso Surface para ver o resultado. Vejam aí que a barbatana já aparece, porém, ela não está exatamente na posição que nós queremos. Então, posso fazer aqui algumas edições. Agora, separamos a nossa linha. Ou o nosso elemento dessa linha aqui na base. Vamos separar todos eles aqui. Só para a gente ver melhor o que vai acontecer. Selecionamos todos os pontos de Vertex. Clicamos em Welds para soldar. Depois, selecionamos todos eles. Clicamos em Smooth. Em seguida, Vizier. Voltamos novamente com esses pontos para o local de origem. Então, vou selecionar aqui um dos pontos aqui de estratégicos. Vou tentar juntar eles no local de origem. Vejam que estão de volta no local. Vamos ver aqui através da superfície como está ficando. E temos aqui, que seria a barbatana. Ou a nadadeira aqui da nossa baleia. Vou distanciar um pouquinho. Aumentar o escalonamento também. Temos aqui a nadadeira da baleia. Bem interessante, né pessoal? Galera, é o seguinte. Para finalizar aqui, já temos a superfície da baleia. Com essa superfície pronta, podemos editar no Edit Poly. Veja que a parte da frente aqui da baleia, ou a boca da baleia, não foi finalizada. Então, nós podemos voltar aqui no Edit Spline. Vou criar uma cópia aqui. Criar uma cópia, adiciono o Cross Section. Com o Cross Section, selecionamos aqui todos esses vertex da ponta. Já todos estão como BZE. Vamos clicar sobre o pontinho de vertex. Marcamos todos eles como BZE. Clicamos sobre a ferramenta Fuse, Weld. Quando soldamos os pontinhos das curvas de BZE, eles foram para dentro aqui. Vou tentar puxá-los para fora. Vamos aumentar aqui o distanciamento. Já vou voltar a superfície também, através do Flip Normals. Aqui nós temos o Corner BZE habilitado. Vou apertar o F3 aqui para vocês verem. E agora nós temos que tentar jogar esses pontinhos aqui para fora. Então, vou selecionar somente um deles. Deixa eu ver qual lado que é esse. Esse lado aqui, perfeito. Vou selecionar outro ponto agora. Vamos tentar selecionar outra linha. Vamos jogar para fora. Vou executar mais um Break aqui para poder separar essas linhas. Vamos ver aqui como que nós podemos fazer aqui nessa parte da frente da baleia. Aqui está bem difícil chegar próximo, mas nós vamos conseguir. Muita calma nessa hora. Deu certinho aqui, como vocês podem ver. E o mesmo se aplica às outras partes aqui. Nós podemos selecionar individualmente. E trabalhar aqui a rotação. Até deixar na posição que nós queremos. No caso aqui, acredito que aqui já esteja bom. Vamos habilitar a superfície mais uma vez. Edit Table Poly. E temos aqui a superfície da baleia. Daniel, e agora? Eu preciso da barbatana aqui do outro lado. Também preciso da nadadeira. Toda hora eu confundo. Mas eu preciso da nadadeira aqui do outro lado. Como que eu faço? É só habilitar a opção Symmetry. Nós temos aqui em Surface. Habilitamos a opção Symmetry. Damos um Flip. Temos aqui a nossa baleia com as duas nadadeiras. Não está perfeito. Eu quero que vocês façam isso com maior perfeição. Isso aqui é somente uma introdução. Faltou fazer aqui, por exemplo, essa nadadeira aqui em cima. Também. Vocês podem fazer aí da mesma maneira que nós criamos. Isso aí é só seguir o mesmo raciocínio que nós aplicamos aqui nessa videoaula. E, de toda maneira, eu espero que vocês tenham gostado. É somente uma introdução. Depois nós vamos fazer algo mais avançado. Agora eu queria fazer uma chamada para vocês rapidamente aqui sobre a nossa rede social. Lá no Facebook, que é o nosso principal meio que nós temos a comunicação hoje. Lá na nossa rede, nós estamos percebendo que está muito estagnada. Então, eu quero convidar vocês a participarem da nossa rede social do Facebook. E, para isso, vocês vão lá no Facebook. Cliquem em curtir na nossa página. Cliquem em curtir nas nossas postagens e criem mais interação lá. Se nós tivermos um aumento de pelo menos 10% do valor atual, nós temos hoje, na data de hoje, 4.097 curtições de página. Se nós aumentarmos pelo menos 10%, ou seja, atingimos 4.500 mais ou menos curtições, nós vamos publicar uma videoaula muito bacana sobre modelagem de superfície avançada, abordando a modelagem de um avião. Nós vamos modelar um avião parecido com esse, totalmente usando o Surface Modeling. Para vocês terem uma noção bem maior aí sobre modelagem de superfície. Só que, para isso, como eu falei para vocês, nós devemos alcançar pelo menos mais 10% do total que nós temos hoje. Que seria 4.500 curtições lá no Facebook. Se cada um que está assistindo o vídeo hoje fazer a sua parte, nós com certeza vamos atingir essa curtição rapidamente. Eu havia deixado aqui até um exemplo escondido através do Ride Selection. Seria um tronco de modelagem que eu ia explicar para vocês que não se limita somente aos objetos que nós criamos. Nós podemos criar N formas através da modelagem de superfície. Nesse caso aqui eu fiz um tronco de uma árvore. Não dá para perceber, se eu desabilitar aqui, nós vamos ver somente as linhas. Porém, se eu habilito o Surface, vocês vão ver aqui que nós temos um tronco de uma árvore. Temos um tronco aqui bem interessante. E a partir desse tronco, você pode editar aqui através do Edit Poly. Fazer aqui a edição da superfície com uma quantidade menor. Vou colocar aqui uma quantidade menor de divisões. E nós podemos editar esse tronco aqui e criar uma ramificação, uma raiz. Podemos criar um galho, enfim. O que vocês quiserem criar através da modelagem de superfície é possível. Basta compreender aqui o uso dos Shapes e das Splines. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total. Tchau. 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 Tchau.